A comissão de trabalho aprovou o projeto de lei que presta uma homenagem a Cacildo Maldane, falecido este ano, vítima de câncer. A proposta denomina governador Cacildo João Maldane o centro administrativo do governo de Santa Catarina. O constato é que a proposta em apreciação não contraria o interesse público na medida em que busca homenagear o ilustre catarinense, ex-governador, ex-senador, ex-prefeito Cacildo João Maldane. O colegiado também aprovou a proposta que institui o dia estadual do terceiro setor a ser comemorado no dia 31 de julho. O projeto é um reconhecimento a todas as iniciativas privadas de utilidade pública com origem na sociedade civil. Constato que a proposta em apreciação é oportuna e conveniente ao interesse público na medida em que busca homenagear as entidades da sociedade civil com fins públicos e não lucrativos com foco no voluntariado do Estado, reconhecendo e valorizando essas instituições.